Nós estamos na casa do servidor público Antônio Fernandes. O Antônio foi um personagem aqui da história de Alagoas, que há 20 anos estava na praça, lá do Pedro II, no dia 17 de julho, o dia em que houve a votação do impeachment de Suruagino. Ele acabou renunciando. O Antônio estava lá com os trabalhadores e no meio da confusão você levou um tiro, Antônio? Levei, Stiminho. Levei na perna aqui, entrou no lado esquerdo e saiu no lado direito e passou perto da femoral. Antônio, vocês foram para a praça porque a situação econômica naquele período era muito difícil. Ah, era lamentável, era terrível, era terrível. Era necessidade financeira muito grande. Eu vivia na casa dos meus pais, já tinha um filho e estava pagando, pagava pensão e a situação era lamentável. Você falou para mim que chegou a ficar nove meses sem receber salário? É, passando nove meses sem receber salário, sim. Quando você foi para a praça naquele dia, qual era a sua intenção? A minha intenção era que o governo tomasse as providências, né? As providências de que fizesse com que nós, funcionários, recebessem o nosso salário para cumprir os nossos compromissos, que tinha débito de venda, de mercadinho, tudo isso aí tinha alimentação, roupa, transporte. Eu cheguei a ser até barrado no ônibus, porque eu pedi a carona e o cobrador me negou. Até isso aconteceu? Foi. E eu tive que vir de pé do centro para a Secretaria da Fazenda. Para o próprio trabalho? Para o próprio trabalho, para ir e vir. Vinha de pé e vir. Quando você lembra do 17 de julho, de 20 anos atrás, qual é a primeira lembrança que vem para você? Rapaz, terrível. Terrível, terrível. Porque eu não quero nem me lembrar mais. Porque foi feio, viu? Você vê os nossos colegas necessitados, passando necessidade, colegas se matando, se suicidando, pulando de edifício, com a gente passando fome, passando fome, passando desespero. Pai de família, com três, quatro filhos, devendo mercadinho, cartão de crédito e tudo isso aí era... Você falou para nós que o clima na praça era um clima tenso, um clima de muita ira. Como é que foi o momento que você levou o tiro? Rapaz, depois que a gente deu boa grade e daí em diante eu não percebi mais nada. Só vi quando o exército estava correndo. Nós destituí o Suruagir com o seu secretariado. Como você percebeu que tinha levado o tiro? Você falou que já fazia um tempo, você estava baleado e não sentiu. Já fazia tempo, já sim. Quando você percebeu, estava doendo ou você percebeu só o sangue? Não, eu percebi só o sangue. Só o sangue porque o sangue já estava virado. E aí a gente não sentia mais nada. Vinte anos depois, para entrar para a história, o que é que você diz para quem vai saber da sua história pela primeira vez? Governo nenhum deixe que o seu funcionário passe por isso. Mas nenhuma vez era terrível. Era terrível. A gente não tinha nada o que comer. Não tinha transporte para ir trabalhar. Só como as pessoas no meu órgão ganhavam melhor, quando eu recebia ainda ficava com algum troquinho. Algumas pessoas, como o pessoal do físico, mas a Polícia Militar, Educação, Saúde e esses outros órgãos não tinha não de buscar e tinha pai de família passando necessidade mesmo.